Gente, começando mais um vídeo aqui no canal, esse é o nosso quinto diário, né? Então seja muito bem-vindo, inscreve logo no canal se é a sua primeira vez por aqui. A gente parou no domingo indo pra Havan, né? Bora lá ver como é que é esta Havan aqui da Belém do Pará. Domingo, dia 18 de outubro. Bom dia! Então, aqui está a Havan. Fica na Augusto Montenegro, pra quem é aqui de Belém. Estou ajeitando seu casaco. E fica ali a estátua ali, ó. Enorme, gente. Bora lá conhecer essa Havan, né? Tá aí? Demoramos muito? Então, gente, achei aqui meu sonho, olha. É um fogão desse aqui. Esse aqui é da Filco. Eu estou muito querendo um desse. Aqui está de R$629,90. R$630,00, né? E é esse aqui de quatro mesmo, tá? Tem de cinco bocas. Tem esse aqui que é enorme, ó. Mas o meu desejo mesmo é esse aqui. Gente, chegamos da Havan agora. Vai dar uma hora. E a gente passou por ali, ó. Muito Belém do Paraíso. Camarão sendo vendido na beira da rua. E era litro. Estava R$15,00 o litro. A gente comprou. É aquele bem fresquinho, ó. De água doce, que chama. E compramos açaí. E passamos no mercado ali na feira. E compramos televisão de cachorro. Que é um frango assado de supermercado, sabe? Agora, na Havan mesmo. Muita coisa que eu consegui comprar, gente. Foi esse mimozinho aqui, ó. Que é essa colherzinha. Eu achei a coisa mais lindinha do mundo. Eu queria preto ou cinza. Que vocês sabem que são as minhas cores. Mas só tinha o rosa e o vermelho. Eu trouxe a rosa. Não achei nada de tão estrondoso e interessante, não. Loja de departamento normal. Os valores eu achei bem mais altos do que as lojas que já tem por aqui. Então, pra mim, a Havan não fez lá essa diferença toda, não. Eu vou cuidar aqui. Vou fazer um macarrão, sabe? Uma macarronada, assim. Para os que não gostam de camarão. E açaí, que é uma comida, assim, muito minha. Muito paraense. Eu vou comer açaí com camarão, tá? Vou fazer um macarrão especial pra eles. Comerem com frango. Quatro e meia da tarde. E aqui estou eu. Wolverine. Pandora. Na maior tranquilidade do mundo. E, acreditem, hoje é domingo, hein? E olha como a gente está aqui. Estou finalmente arrumando essa horta. Que eu quero colocar todo desse lado aqui, ó. Pra quando eu acordar de manhã. Olhar daqui da minha porta e ver minha horta aqui desse lado. E por aqui estamos finalizando nosso domingo. Por incrível que pareça, os vizinhos não estão com o somzão ligado pra todo lado. Graças a Deus. Bom dia, segunda, dia 19 de outubro. Fitinidade. Ei, o que foi, Wolverine? Fitinidade, ó, ok. Banho, ok. Casa mais ou menos ok. Só tem uma louça ali, que é a Luísa que vai lavar. Casa eu vou limpar mais tarde. Porque eu acho não tá tão suja a louça da senhorita ali, ó. Olha a cara de quem aí vai lavar a louça agora. É... A limpeza da casa eu gosto de fazer mais de tarde, sabe? No final da tarde eu vou só dar uma varrida agora. Pra tirar alguma poeira. Mais limpeza mesmo de passar pano. Que eu gosto de tardinha. A partir das 5, mano. Ative em mim uma limpadora de primeira. Então, comenta aí pra mim, por favor. Deixa eu tentar achar uma luz melhor. Opa. Comenta aí pra mim como que você é. Se você gosta de limpar mais na parte da manhã e na tarde ficar de boa. Ou gosta de limpar mais no final da tarde. Eu sou do final da tarde. Porque eu já gosto de amanhecer com a casa assim, mais ou menos, sabe? A casa já básica pra ficar o amanhã todo dia. Poder sair como eu saí pra fazer a minha fitinidade. Voltar, cuidar da comida, entendeu? Agora aquela limpeza mesmo. De tardinha. No final da tarde, lá pelas 5 horas. Gosto de pegar a casa pra dar aquela limpada. Então, partiu editar vídeo. Porque de 18 a 19 horas, mais ou menos, o vídeo vai estar lá no canal, tá? Pra todo mundo ver. Comenta aí pra mim se vocês estão gostando. Olha, eu realmente estava até comentando com mais amigas. Eu me achei no YouTube, assim, sabe? Com esse diário, com os vídeos aleatórios na quinta. Pra mim é desse jeito, sabe? Eu tô muito bem. Tô feliz gravando. Espero que vocês também estejam gostando, tá bom? Comenta aí pra mim o que é que você tá achando. Bom dia, gente. Tô aqui na minha vendinha. Hoje sim é dia 20. Falei que ontem era dia 20. Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro. Então, gente, hoje já é terça-feira. Ai, peraí. Já lavei o banheiro. E agora eu vou tomar meu café ainda. As plantas não precisam molhar hoje. Porque choveu a noite toda. Uma parte da noite, pelo menos. E é isso. Terça-feira. Então, tava dando uma olhada na minha vendinha aqui. E tava pensando de colocar umas prateleiras desse lado aqui, olha. E hoje não tem fitinidade. Então, eu vou tomar meu café por aqui. Ainda não tomei café. A goma de tapioca que tem, só dá pra fazer uma. E a mãe é assim, né? Dá pra fazer uma coisa e a gente deixa pro filho. Prontinho a tapioca da Luísa. Aí, como não tinha queijo de fatia, a gente coloca queijo ralado. Aí, coloquei requeijão e o queijo ralado. E pronto. É como ela gosta. Tá piocão, viu? Toma, Luísa. E eu vou de café com bolacha. Quarta-feira, gente. Dia 21 de outubro. E eu vim dar só um oi rápido. Porque eu não tô conseguindo vencer tanta gravação assim. Na quarta, só tô dando um oi, tá? E vim mostrar uma lasanha improvisada aqui que eu fiz pra Luísa. Hoje foi picadinho com legumes e ela não gosta. Então, eu peguei um pouco do picadinho. Joguei um creme de leite. E improvisei aqui uma lasanha pra ela. Bom dia. Quinta-feira, dia 22 de outubro. Acordando. Dormi até mais tarde. Eita, Luizinha. Falta 15 pras 8. Agora eu vou tomar aquele banho. E ontem, sem querer, eu acabei apertando aqui, ó. Eu fui ali na sala. E quando voltei, deitei na cama. Não vi que eu tinha deixado o óculos. E agora soltou esse aqui. E tá meio torto. Bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Ah, meu Deus. Tudo bem com você? Ai, ai. Deixa o like no vídeo, hein? Esse é o melhor amigo da Luísa. Desde que ela é recém-nascida. A avó dela, que já é até falecida, deu pra ela. Claro. E ele faz parte da família. Oi, gente. Sexta-feira, dia 23 de outubro. Não gravei hoje o dia todo, porque eu já gravei bastante de manhã, né? Pra vocês. Resolvi gravar agora à noite. Hoje foi feita... A gente fez compra hoje. E eu tô organizando agora, a noitinha. Que durante o dia não deu tempo, né? E agora eu tô organizando. Eu vou organizar. Eu já organizei uma parte aqui, que foi o arroz. Já organizei o sal ali. Já organizei o feijão, ó. Que hoje a gente trouxe. A gente compra o feijão bem pouquinho, assim. Que é pra não estragar, né? Porque a nossa venda é pouca, assim. A gente traz pouco. Hoje a gente trouxe papel higiênico, papel toalha, óleo que a gente tá comprando bem pouco. Porque tá bem caro, né? Tá caro demais o óleo por aqui. Continua subindo. É uma coisa que continua subindo ainda é o óleo e o arroz, gente. A gente tá vendendo agora de 6 reais o quilo do arroz. E o óleo também hoje teve aumento no óleo. E tava de 8,50. Ele tá 9,50. Hoje a gente foi comprar lá e tava mais caro. É uma coisa que não vai parar, eu acho. Meu Deus. Então, gente. Tô gravando pra vocês um pouquinho. Pareci, né? Hoje é sexta-feira. Dia de faxina, limpeza, essas coisas. Mas como eu já mostrei tanta limpeza aqui, né? Já mostrei tantas vezes a Luísa lavando a louça. É sempre aquela mesma rotina da manhã. Hoje a gente mexeu na terra lá. Fiz um monte de muda de babosa. Então, tô mostrando agora a noite pra vocês. Um pouquinho diferente. Já anoiteceu, ó. Eu tô por aqui arrumando minhas comprinhas. Outra coisa que tá com valor bem elevado por aqui é o leite. Tanto integral quanto o composto. É uma coisa que não tá estabilizando o preço. Tempo todo, toda semana. É assim, uns 50 centavos, 30 centavos, 70 centavos. Mas tá aumentando, sabe? Oi, 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 oi. Eu fico tímida quando tem alguém me filmando. Bom dia, gente. Hoje é sábado. Dia, aquele dia especial da minha folga, né? Eu e o Lucas e a Luísa vamos... Acho que é essa altura aqui. Vamos sair, vamos fazer umas comprinhas. E eu vou... Tô podando aqui. Essa aqui é a minha árvore de... Laranja. Eu resolvi ficar com ela. Então eu tô podando aqui. Que eu vou ver se eu deixo ela pequena, sabe? Tipo monsai. Ai, mulher. Que técnica essa daí que você usa? É monsai ou não? Que se eu... Primeira vez que eu... Eu sei lá. Aquele negócio japonês que... Chinês, sei lá. Que deixa a árvore pequena. Eu vou tentar deixar ela aqui no vaso. Eu e o Lucas e a Luísa vamos... Dar uma voltinha ali no centro. Talvez eu filme um pouco pra vocês. Tá, esqueci de falar pra vocês. Hoje é sábado, dia 24 de outubro. É isso. O Verinho tá aqui comigo. Ele vai ver que o Lucas tá com a Pandora ali. Olha, olha o Verinho. Ele tá com a Pandora. Ó. Ah, ele vai tentar tirar a Pandora do Lucas. Pega, Verinho. Pega tua cachorra dele. Pega. Ele morre de ciúme dela. Tá ficando contigo ela. Ó. Daga a minha cachorra lá. Pega. Pega tua cachorra, Verinho. Pega. Ih, solta, solta. Não vai derrubar ela, Lucas. Ai, ai. Ai, acabei de chegar, gente. Mais tarde eu mostro pra você o que é que eu comprei, tá? Tô morrendo de fome. Vou colocar uma comida no fogo rapidinho pra gente almoçar. Acho que daqui pra noitinha. Se não der, eu mostro amanhã de manhã. O que é que eu comprei? Eu vou fazer a costela assada mais rápida e saborosa desse YouTube. Olha essa costela aqui como tá bonita. A costela vai ser o acompanhamento. Porque o prato principal mesmo não pode faltar. O açaí. Ela foi comprada pra assar de brasa, olha. O cara lá do açougue fatiou. Abriu assim todo, né? Mas não dá, gente. Gente, fome a mil graus por aqui. Eu vou temperar bem como se eu fosse pra assar mesmo. Só que eu vou jogar na panela de pressão. Aí eu jogo todos os temperos. E junto eu coloco um... Um boldo. Boldo não. Um louro. Folha de louro. Coloco bem pimenta. E jogo assim... Sem óleo. Sem nada. Só ela, sabe? Por uns 15 minutos. Vocês vão ver como que vai ficar. Ó, toda temperada. Agora eu vou só jogando aqui. Aí eu vou jogando com a parte da gordura pra baixo da... Da costela. Que é pra ir esquentando e soltando, sabe? Pra não precisar botar óleo, nem água, nem nada. E tá pronta a minha carne. Deixei 20 minutos. Abri, dei uma olhada, dei uma mexida. E coloquei mais 10 minutos. Tá prontinho. Já provei. Tá muito saborosa. Gostosa demais. Bem molinha. E é isso. Pronto. Agora dá pra ver melhor. Quem gostou aí, show bonita aí a minha costela, aperta no like aí. Se inscreve no canal. Tirar esse pano feio daqui. Essa raspa assim do fundo da panela, isso dá pra fazer uma farofa. Deliciosa. Então, tá aqui as comprinhas. Trouxe bola pras crianças que já tinham acabado. Eu vendo dessa e vendo uma menorzinha, tá? E trouxe pra mim isso aqui, olha. Pra eu organizar alguma coisa aqui na taberna, na minha vendinha. Tipo tempero. Ou até pra aqui, pra dentro de casa. Ainda vou ver onde que eu vou usar. Mas eu sei que eu vou usar. Eu dei 4,60 num desse. Eu achei muito legal. Eu acho que eu vou conseguir organizar, sabe? Algumas coisinhas. Tipo queijo ralado. Alguma coisa assim. Comprei duas brancas e duas pretas. Aí na loja de bombom, eu trouxe esses docinhos aqui, ó. É tipo um chocolatezinho. Um brigadeiro de copo. Só que é durinho. Aí trouxe esses aqui. Que é... Até esqueci o nome. Vendeu bem rápido. E trouxe esses daqui também, ó. Que é... Tipo aqueles... Esse é roclete que chama, né? Ó. Essas balinhas assim, coloridas. Que tem chocolate dentro. Trouxe essas barrinhas de chocolate aqui. Que elas são mais baratinhas, sabe? Acho que vai dar pra vender de um real. Aqui, ó. Trouxe essa que é... Mesclada. E trouxe essa aqui que é só de chocolate preto. Trouxe também desse pirulito aqui. Que o Lucas me indicou. Que ele falou que quando ele... Estudava no colégio, assim, no primário. Ele achava muito bons esses pirulitos aqui. Peguei e trouxe pra vender também. E trouxe esses pequenininhos aqui. Que são coloridos, sabe? Deixa eu redar pra cá. Aí trouxe também esse negócio aqui. Eu comprei num camelô lá. Ele falou que é incenso. Parece pra espantar mosquito, sabe? Tá dando muito mosquito aqui. Carapana, na verdade. Nem mosquito. Aí numa loja lá de coisa que vende sandália na tacada. Eu comprei três pares dessa aqui. Porque eu tava sem... Ai, tá desfocando. Aqui, ó. Comprei três pares de havaiana, tá? A preta, essa. E uma que eu já tô até calçando aqui, ó. Essa aqui, ó. Cor de pele. Aí numa outra lojinha lá, pequenininha. Eu tive que parar. Porque tem um vizinho aqui do lado. Bem do lado de casa tem uma metalúrgica. Então, dá pra ouvir nada. Aí eu trouxe fone de ouvido. Trouxe essas liguinhas de cabelo. Trouxe também esse kit aqui manicure. Trouxe dois desse. Trouxe esses... Como que chama? Cortador de unha, sabe? Aí trouxe duas raquetes. Aqui que é uma raquete e a bolinha. Aí eu entrei na loja de esmalte e trouxe vários. Eu acho que foi seis ou sete desses, assim, de esmalte. Que eu tô ali num projeto de Faça Você Mesmo. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Eu tô... Eu fiz uma... Eu acho... Não sei se é esmalteria o nome, sabe? Aquelas coisas de porta esmalte. Eu vou comprar bastante porque eu quero encher ela. Que eu quero colocar bem ali naquela parte, ó. Essa parte aqui eu quero fazer de... Coisa doce pra criança, sabe? Uma coisa bem alegre. Com... Cheio de gostosura. Docinho, sabe? E essa parte aqui, quero fazer tipo de beleza, sabe? Quero colocar várias coisas pras meninas. Coisas assim de cuidados pessoais e beleza. Aí, então, eu comprei vários... Vários meia dúzia de esmalte. O tom mais vendido por aqui é o nude. Então, eu trouxe dois tons de nude. Esse aqui é um rosinho quase nude. Trouxe um outro tom de rosa. Trouxe o banco, a base. E esse preto aqui, a Luísa é pra Luísa que ela escolheu. Então, eu trouxe... Comprei esse aqui também, na mesma loja que eu comprei essas coisinhas aqui. Eu comprei esse aqui, ó. Que eu quero guardar parafuso, sabe? Umas coisinhas que eu vou usar pra fazer que ele faça você mesmo. Quero deixar organizado. E essas foram as minhas comprinhas. Sábado à noite, a gente tava até comendo o restinho daquela costela que eu fiz, assada de forno. De forno não, na panela de pressão, né? Sobrou só um pedacinho, a gente esquentou agora e comeu. A gente tá esperando uma pizza. Aí, a Luísa foi num parabéns que teve aqui do lado de casa. Aí, ela trouxe agora. Ela veio aí no portão de casa e trouxe um hot dog. Uma vasilhinha aqui que vem docinho e salgadinho. O suco. E o fim de vocês é assim também, de ficar trazendo as coisas da festa. Chegou a pizza. E tá feito o nosso sábado. E a gente é tão parainse que a gente tem no sábado à noite, ó. Uma manga. Bom dia, gente. Voltei hoje, domingo, dia 25 de outubro. E hoje que eu vou arrumar as coisinhas que eu comprei ontem, ó. Algumas coisinhas, né? As outras foram arrumadas. E vou arrumar agora essa parte de bombom porque... Eu quero arrumar tudo assim, em prateleirinha, bem aqui, ó. Eu quero fazer essa paredinha aqui. Eu acho que já comentei, né? Não sei se foi aqui no canal ou foi lá no Instagram, sabe? Que eu vou fazer essa parede aqui todinha, assim, de prateleirinha. Aí, eu peguei essas coisinhas aqui de... De pallet. Isso aqui é pallet. Eu comprei só o suportezinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse suportezinho aqui, ó. Acabei de fazer. Custou dois reais. Aí, eu só prendi aqui, ó. Com um parafuso. Veio buraco pra dois parafusos. Mas, eu vou usar só um mesmo porque foi suficiente, ó. Ele tá bem firme. Aí, eu vou colocar bem aqui, ó. E fazer essas prateleirinhas aqui. Várias, sabe? Aqui, eu coloquei o bombom assim, garoto. Mas, não vai ficar nessa altura aqui. Eu vou deixar mais ou menos 25 centímetros aqui, ó. Elas vão ser pintadas todas. Eu tô pensando de comprar um plástico também pra fazer uma decoração aqui nessa parede. Ou eu vou fazer mesmo, tipo pintura, sabe? Uma decoração bem alegre, assim. Coisa bem infantil, sabe? Quero fazer esse cantinho aqui. Bem infantil pras crianças. Já coloquei aqui. Mas, aí, eu vou retirar e vou pintar pra ficar bem bonitinho. Quando tiver prontinho, eu vou mostrar pra vocês. Uma da tarde. E, essa semana, foi aniversário do meu cunhado. E, ele chamou a gente hoje pra almoçar lá. E, a gente tá indo. Vou só passar o batom, que é a minha maquiagem básica da vida, né? Não sei se eu vou filmar, tá? E, porque... Ele é bem legal. Ele é bem divertido. Mas, desde que eu comecei a gravar vídeo, nunca fui na casa dele. Aí, eu não sei como que ele vai... Se ele quiser aparecer, eu gravo. Senão, eu mostro, pelo menos, alguma foto que a gente tirar lá. Boa noite, gente. Vou finalizar o meu diário por aqui. Muito obrigada pela companhia. Aperta aí no gostei. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Vai terminar tudo em pizza. Tchau, Lucas. Tchau, pessoal. Tchau, Luísa. Luísa. Beijo, gente. Até o próximo diário. Tchau, tchau.